Alguém tomou um susto muito grande e essa pessoa vai te procurar, porque ela ouviu uma conversa citando você, eita glória a Deus, e você vai saber de um segredo, essa pessoa esconde um sentimento muito lindo, ela está apaixonada, ela está te admirando, aleluia glória a Deus, e por um momento, por algum tempo, ela guardou isso com ela, mas aleluia glória a Deus, você vai ser pego de surpresa filha, você vai ser pego de surpresa homem de Deus, e uma grande restituição vai acontecer na tua vida, na tua história, sabe por quê? Porque o Senhor está falando assim, já preparei o cenário da honra, já preparei o cenário da mudança, e o que está chegando vai ser para somar, vai ser para ser benção, e vai ser para te fazer feliz, porque houve uma situação momentânea, que você passou um vale, a qual muitas das vezes você achou que iria perecer, que você não iria aguentar, que você iria sair envergonhado, está repreendido, mas você vai sair daí honrado, de cabeça erguida, e uma reaproximação, uma aliança, um anel no teu dedo, e Deus falando assim, chegou o tempo da alegria homem de Deus, chegou o tempo da alegria filha, glória a Deus é forte Brasil, e uma grande restauração, vai chegar até você, de uma forma, que você vai ficar pego de surpresa, e o Senhor está falando, vou lhe honrar, vou lhe exaltar, na presença de quem fez você chorar, muita gente aí, estava torcendo, para ver você caindo, para ver você no chão, está repreendido, muita coisa dando errado, e você sem entender, tem uma maldição hereditária sendo quebrada, e a tua vitória chegando, assim como o Senhor virou o cativeiro de Jor, o Senhor está falando assim, estou virando o teu cativeiro, a página da tua vida vai ser mudada, e quando você menos esperar, você vai viver, algo sobrenatural, tu recebe filha, tem algo sobrenatural acontecendo, e Deus lhe honrando, na presença daqueles que fez você mesmo, aleluia, glória a Deus, chorar, tem gente que tem prazer, em fazer o outro, né, aleluia, sabe, quer ver o outro se dando mal, quantas das vezes pessoas que nem te conhecem, conhecem, eles chegam, e querem ver, ô aleluia, glória a Deus, quer ver o mal do outro, quer ver o outro se dando mal, você está sendo vítima de perseguição, quem é essa pessoa, você está sendo vítima de uma grande peleja, mas o Senhor está falando, é eu que estou pelejando, é eu que estou guerreando, é eu que estou com a mão estendida, para lhe honrar e para te dar a vitória, você vai ficar frente a frente, com a tua vitória, você vai ficar frente a frente, homem de Deus, mulher de Deus, com uma grande benção, e essa benção está chegando, para mudar, escreve aí, vai chegar para me honrar, vai chegar para me abençoar, declare nos comentários, deixe teu like, está curtindo esse vídeo, querido, porque é algo, ou leva a sua ideia cantar aí forte, Brasil, algo especial, Deus já preparou para a sua vida, uma benção, além, muito grande, muito mais, do que um dia você pediu, não é hora de recuar, não é hora de olhar para trás, porque muitas das vezes, a gente passa momentos que dá vontade de parar, desistir, olhar para trás, é tanta coisa, é tanta calúnia, é tanto vento contrário, que muitas das vezes a gente fica assim, mas Deus é Deus de vitória, de mudança, de grande resposta que está trazendo, chegando para a tua história hoje, e Lodebá não é terra para você, Lodebá ficou para trás, aleluia, o deserto tem um fim, e o fim chegou, eu profetizo, que ainda nesta semana, você vai ver uma grande vitória, você crê, ainda nesta semana, você vai ficar impactada, com um grande milagre, sendo realizado, Deus vai realizar, filha, vai ser por esses dias, eu vejo um relógio acelerado, anunciando a tua vitória, a hora da benção, a hora da reviravolta, chegou na tua vida, aleluia, glória a Deus, e você vai viver, dez vezes mais, de grande restituição, dez vezes mais, papai vai restituir, aleluia, e você vai ficar, com o teu milagre, com a tua benção em mãos, você vai colocar as mãos, em uma grande vitória, em poucos dias, algo vai chegar, para marcar, para impactar, e para mudar o quadro, Deus vai fazer você dar a volta por cima, os teus inimigos serão envergonhados, e você vai ser feliz, todas as áreas, vida amorosa, sentimental, profissional, todas as áreas, saúde, olha uma restituição, olha uma cura chegando, olha o Senhor te restituindo, e te entregando a vitória, escreve nos comentários, cara, é hoje, tempo do milagre, compartilha, deixe teu like nesse vídeo, amém querido, se inscreve no canal, você quer ofertar e abençoar, pode ofertar através do PixPix, 165-681-61721, tudo junto, a chave do Pix é o CPF, amém, você quer abençoar, ofertar esse ministério, dizimar, semear, você pode estar abençoando, queridos, pelo PixPix, 165-681-61721, tudo junto, amém, Deus abençoe e compartilhe.